Galera, olha o estado do meu quarto, olha, primeiro aqui, ó, 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 olha isso, não, olha, não, olha, olha isso, olha isso, olha o tanto de roupa, olha o que temos aqui, um velho pedaço de pizza, ó, resto de coisa, roupa, roupa. Você tá na hora de gravação, meu grande amigo, eu achei o seu meu grande no celular, muito bom mesmo, olha a novinha, fazendo o que? Gostando de rolinha, uuuuh, vamos lá, Léo, você tá parecendo um hack, mano, hackei o sistema aí, vai, sim, acabei de hackear meu amigo, já deu, tô torçadinho. Tchau, tchau.